O que você está rindo aí, Rizunha? Eu estou rindo porque eu estou feliz. Por que você está feliz? Porque hoje eu entrei em contato com um monte de amigos nossos para se inscreverem no nosso canal e um monte de se inscrever. Que chique, hein? É muito bom. Valeu, amigaiada. É muito bom saber que as pessoas respondem sim. São amigos de verdade. Muito obrigada. No pé do morro aqui em Minas Gerais foi o nosso hotel de hoje. Aqui o posto Zema, fornece água. Cidade? Acaiaca. É, o posto lá. Posto Acaiaca. Na cidade de Acaiaca, Minas Gerais. E nós vamos ali conhecer o mozão. Um camarada que anda de Kombi. Ele tem uma Kombi aqui. Que é borracharia, alta elétrica e mecânica ambulante. Vamos conhecer o mozão. Diferente a Kombi dele. Aqui um restaurante. Doze reais com churrasco. E hotel. E o comércio monitorado pela polícia militar. Coisa chique, ó. Esse é muito chique. Vamos ver aqui o mozão. Aqui vai mostrar um compressor que ele inventou aqui. E aí, mas isso aí é uma moto? É uma moto compressor. É uma moto de moto. Motor de moto. Motor de moto. Essa parte aqui, ela... Essa parte aqui, ela faz com o motor elétrico. Sim. Só que queimou a bobina. Aham. Aí eu tirei o induzido. Ranquei com as latinhas do induzido. E fui arrumando, fazendo. Fiz um mancarro. Direito. Aham. Tem que calcular a rotação lá. Que o motor roda. Preciso da capital da peça. Mas beleza. E faz desafio com o Luciano Huck. Eu quero que minha cor vira uma limusine. Aí sim. Beleza. Aí o mozão, ó. Inventor. Eu canto a música do Queen lá no programa dele. Ele sai todo dia Queen. Aham. Deus abençoe. Quem sabe eu dou essa sorte, né? Sim, ué. Vamos dar uma forcinha. Aham. Eu tenho carregador com motor de roçadeiro. Trocando alternador com a correia também. Sim. Eu não puxou que ela tá... Tá morto. E aqui, pode filmar frente aqui? Pode. Vamos ver aqui a frente. Fuz de moto, ventilador que eu fiz. Você devia estar lá em casa. Você vê os robôs que eu fiz lá pra carreira. Aí, esse cara é inventor. É. O que é a combosa dele aqui, ó? Essa é a minha princesa. Essa é a minha princesa. A princesa. Fuz de moto. Ó o ventilador aí, ó. E funciona. É a bundinha do secador de cabelo ao contrário, ó. É a bundinha do secador de cabelo ao contrário. Aí, ó, mulherada que tem o secador que funciona ainda, ó. E faz vento, pô, irmão. Olha só, rapaz. Venta bem, hein. Faz o lado de cá, você vê. Eu já vi aqui. Venta bem pra caramba. Marcador do que que é? O neném conta que a bateria tá carregando. Ah, sim. No alternador. É. Olha ali. Olha só. A bateria. Vai lá perto, você vê o vento. Aqui, ó. Marcador de bateria. O ventilador vem aqui. Olha, rapaz. É o vento, ó. É, invenção do mozão aqui, ó. Do mozão, isso mesmo. Rapaz, o cara é fera. É uma dica pra quem tem Kombi, ó. Tá com calor. Coloca o ventilador desse aqui, quando ele resolve. Vamos ver aqui atrás que tem aqui mais ferramentas de trabalho dele ainda. Olha só. Aqui tem óleo, tem distribuidor. Tem tampinha. É, valve de pintura. É, valve de pintura. Tem de tudo um pouco. Vangueira dada pra socorrer os carros que estouraram. Sim. Então ele faz o socorro, o primeiro socorro na estrada aqui. Quem precisar de um apoio aqui na... Aqui é o camóvel mozão, hein. Aí, ó. Ele é canto, elétrico e borracharia. É isso aí. Beleza. Você trabalha na borracharia? Eu, borracharia. Eu, borracharia. Ah, eu sou nova. Gente, ele arruma a cadeia, então. Começando a carreta. Ele é um pilhão grande. Sim. O David, sou aqui da borracharia. Vinte e quatro horas. Se quiser arrumar um pneu qualquer hora, é só chamar ele aqui, ó. A mecânica do mozão tá aqui. Prontinho pra trabalhar. É nóis. É isso aí. Ligou, chegou. E o telefone? E o telefone pra ligar? Ah, é o telefone. Nove, oito, dois, meia, oito, trinta e sete, sete, quatro. Nove, oito, dois, meia, oito, trinta e sete, quatro. Trinta e um. Trinta e um é o telefone. Isso. Beleza, então. Essa é a máquina do trabalho dele. Tá pronto. Então tem mais. Até na próxima. Mas não, vamos tá lá no cadeirão do Ruki. Isso. Fazer essa filha do mozão pro Luciano Ruki. Pra transformar a minha Kombi em uma limousine, que eu vou cantar a música do Queen lá, ao vivo. É isso aí. Pronto. Obrigado. Obrigado. Vai com Deus. Corte. Amém. E vai ficar também também. Não, vamos trabalhar com esse mundão. É isso aí. Vamos sim. Deixa aqui. A muda é muito pequena. É pequena? Ontem que eu trouxe um caminhoneiro. Ontem aqui. Eu vi. Eu vou te começar. Beleza. Amém. Você também. Tudo de bom. Obrigado a você. Tchau, tchau.